Eu já li dezenas de livros de desenvolvimento pessoal, já assisti não sei quantas palestras e vídeos de palestrantes importantes, de coaches, de pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, sempre em busca de desenvolver as qualidades que eu acredito que são importantes para o meu sucesso pessoal e profissional. Eu vejo que muitas pessoas fazem isso também, elas consomem muito conteúdo de desenvolvimento humano para que possa identificar o que é que ela precisa fazer, o que é que ela precisa desenvolver, quais são as qualidades que ela tem que ter para ter mais sucesso, para ter melhores resultados na vida. Existem muitas qualidades que são importantes para que você possa chegar no resultado que você quer, mas só ter as qualidades não vai garantir que você tenha realização na sua profissão ou na sua vida pessoal. Por exemplo, a inteligência já está mais do que provado, de que não necessariamente as pessoas que têm as melhores notas na escola são aquelas mais bem sucedidas na sua carreira. Inteligência não significa sucesso diretamente, tem outros fatores que estão envolvidos com isso. Da mesma forma, você pode ter várias outras habilidades que são boas, mas não necessariamente você vai ter sucesso por causa disso. Talvez você seja uma pessoa, por exemplo, que sabe liderar, você sabe influenciar pessoas, mas isso não garante de fato que você vai ser uma pessoa de sucesso. O que eu estou querendo dizer é que antes de mais nada, antes de você ter qualquer habilidade, qualquer qualidade que seja boa para você gerar resultado, você vai ter que ter o aspecto da decisão e de fazer escolhas certas. Se você não tomar a atitude, você decidir e você fazer as escolhas necessárias, as escolhas certas, você não vai ter o resultado. Você pode, em termos de escolha, você pode fazer escolhas erradas. Você pode escolher o caminho que não vai levar você para o sucesso. E o fato de você escolher o caminho errado vai fazer com que você esteja utilizando a tua inteligência, a tua liderança, o teu poder de persuasão, de forma que não vai te levar ao resultado que você gostaria. As suas habilidades vão estar sendo usadas em coisas fúteis ou em coisas desnecessárias. Então, fazer as escolhas certas é que vai ser o determinante para que você tenha o sucesso, para que você chegue aos resultados que você planejou. Não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São as nossas escolhas. É você saber, você estar pronto para fazer as escolhas certas. E também você tomar a decisão, tomar a decisão de fazer. Não adianta ter talento se você não está pronto para fazer o que você vai fazer. Se você não está com a coragem suficiente para fazer as escolhas que você precisa. Escolha o que é melhor para você. Escolha o que vai gerar bons resultados para você e para a sua família. Escolha aquilo que vai ser bom para a tua saúde. Escolha aquilo que vai te gerar mais realização e propósito na tua carreira. Escolha fazer uma carreira que te deixe feliz, que te deixe realizado. Que faça com que você possa contribuir com outras pessoas também. Não adianta você ter talentos, mas as tuas escolhas estarem te direcionando para ter uma vida infeliz. Para viver uma vida na mesmice, sem muitos resultados. Escolha aquilo que for bom, aquilo que for produtivo. Que vai te levar para aquilo que na verdade você foi feito para ser. Mas que você no momento talvez não esteja escolhendo. Faça as escolhas certas, tome a decisão. E aí sim, você vai poder utilizar todas as suas qualidades, habilidades e talentos. Para alcançar todos os resultados que você deseja. Se você gostou desse vídeo, curta mesmo, curta agora. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para que eles também possam receber uma mensagem muito positiva. Um grande abraço e até a nossa próxima Dica Coaching.